Olá turminha! Oi turminha! Voltamos aqui para a nossa segunda atividade de hoje. Hoje nós vamos conhecer a diferença entre duro e macio. Tia Fran, o que podemos dar de exemplo para eles pegarem lá na casa deles duro e macio. Na casa de vocês tem travesseiro, o travesseiro é macio. Agora lá na parede, lá na parede da sala é duro, na mesinha, na cadeira. Para continuarmos nossa atividade, temos uma experiência para fazer, para sentir a textura do macio e do duro. Vamos precisar da ajuda do papai e da mamãe para preparar a atividade antes. Vamos precisar, olha, feijão, farinha de trigo, uma garrafinha para ajudar a preparar essa atividade e olha, bexigas. Vamos lá que a Letícia vai ensinar o papai e a mamãe como encher a bexiga. Olha só, papai e mamãe, nós adaptamos um funil, um bico de uma garrafinha para ajudar a passar o objeto dentro da bexiga. Nós vamos colocar aqui agora o feijão. É só vocês colocarem aqui. Aí vocês vão ajudando, dá uma puxadinha e daí o feijão vai caindo. Mamãe, papai, agora eu vou ensinar vocês como colocar o trigo dentro da bexiga. Nós usamos, olha só, uma garrafinha. Coloca o trigo aqui dentro e vamos abrir a bexiga, vira. E aí a gente começa a apertar para o trigo ir entrando na bexiga. Está vendo? Olha, turminha, nossas bexigas ficaram prontas. Uma bexiga com feijão e uma bexiga com farinha de trigo. Agora nós precisamos descobrir qual é a bexiga que está dura. A bexiga está macia. Já para você consegue reconhecer? Essa é mais fácil de apertar. Então, essa é a macia. Essa aqui é mais dura. Não é tão fácil de apertar assim. Então, essa é a bexiga com feijão. É a bexiga dura. E a bexiga com farinha é a bexiga macia. Gostosa de apertar, olha. Para ficar mais divertida a nossa atividade, nós podemos decorar a nossa bexiga usando caneta. Eu vou fazer um rostinho na minha bexiga. Olha só. Eu fiz na minha também. Agora vocês podem brincar várias vezes para descobrir qual é o duro e qual é o macio. Combinado? Chama todo mundo para brincar em casa com você. Um beijo. Tchau.